É melhor ser alegre que ser triste Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Se não, não se faz um samba não Se não é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa dentro da beleza Uma coisa que triste Uma coisa que chora Uma coisa que sem saudade Se eu ler quando encontra o mer Me contar As coisas do amor Seu sorriso De olhos verdes Me faz feliz Se eu ler Se eu ler quando encontra o mer Me contar Me contar As coisas do amor Seu sorriso De olhos verdes Me ando Me ama Feliz Ah, meu amor Você Uma beleza Surgir Cleioquie Existo Sobre a mão Essa beleza Deixir 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 Ai meu amor, você Uma beleza só de mim Creio que eu existo Só pra amar essa beleza Seu olhar quando encontra o meu Me contar as coisas do amor Seu sorriso de olhos verdes Me faz feliz Seu sorriso de olhos verdes Seu sorriso de olhos verdes Seu sorriso de olhos verdes Pensando em você Sozinho Mas que preguiça O vento me traz Deixando a saudade de você Papéis e lápis na mesa Já tentei escrever pra você Mas isso não vale nada Estou querendo de você Aguardado de mim Pinto o chão de gelado na minha mão Pensando em você Sozinho Mas que preguiça O vento me traz Deixando a saudade de você E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Noutro dia Abandonado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meu bem Legenda Adriana Zanotto Abandonado Legenda Adriana Zanotto Abandonado Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 Pois é você tem razão Você sempre diz a verdade de se enganar Pois eu, eu sou Talvez Palhaço como você Me chamou Mas o amor de mim Por você É tão sério É tão puro Não me maltratar assim Meu bem Eu sou somente um pobre rapaz É tão puro É tão puro É tão puro É tão puro Urgório O que é que eu preciso Música Pois é você, tem razão Você sempre diz a verdade sem enganar Pois eu sou, talvez Um palhaço como você me chamou Mas o amor de mim Por você É tão sério É tão puro Não me maltratar assim Meu Deus Eu sou somente um pobre rapaz Não me maltratar assim Música Amém. 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 O amor é a coisa tão misteriosa Eu nasci, assim talvez, pra te amar Badeada Badeada Eu vou te abraçar Vou te beijar Se você não existir Nem eu existiria O amor é a coisa tão misteriosa Eu nasci, assim talvez, pra te amar O amor que me deu E a esperança da minha vida O carinho me deu Me trouxe a paz O amor é a coisa tão delicada Quanto amor existe Pra quem sabe amar Há quanta felicidade Pra quem sabe sorrir Mas o mundo é bem perfeito Tem gente como eu Que vive na solidão Que vive na solidão Ai meu Deus do céu Me diga por favor Até quando eu tenho que esperar Pra encontrar o amor Ai meu Deus do céu Me diga por favor Até quando eu tenho que esperar Pra ser feliz Me diga por favor Eu vou te abraçar Eu vou te abraçar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto